E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque quando eu visto essa roupa aqui, mano, é que o negócio fica louco, o negócio fica sério. Hoje eu vou fazer um experimento, que é um experimento que eu nunca imaginei na vida que eu ia fazer, mas hoje eu vou executar ele. Mano, eu fui convidado pra participar de uma entrevista na televisão, onde vai vários artistas, várias pessoas famosas. E eu pensei o seguinte, né mano, eu sou um cara famoso, então já que me convidaram, eu vou lá. Porém, eu vou vestido de medingo, até porque eu sei que eles vão perguntar do meu trabalho e eu vou ter que falar, né mano, que eu sou o medingo da XJ6 mais brabo desse YouTube. É, eu vou fazer o que, né mano? Essa roupa aqui, moleque, essa roupa aqui é conhecida, né? E gente, nesse programa, o pessoal geralmente vai bem arrumado, o pessoal vai bonito, até porque é um programa de artista na televisão. Só que eu quero fazer o seguinte teste, eu quero ir nessa entrevista de televisão vestido de medingo. Eu não sei se eles vão me aceitar, eu não sei se eles vão falar, ó, pode fazer entrevista desse jeito, até porque, né mano, tô levando até meu saco aqui de roupa, sabe? É, na verdade, mano, eu confesso pra vocês, eu não tô muito afim de fazer entrevista com essa roupa, né? Eu quero sair bonitinho, é claro, né? Mas o teste vai ter que ser feito, porque eu quero medir a febre, eu quero saber se o pessoal me reconheceu pelo meu trabalho, eles vão me aceitar com a roupa do meu trabalho, que no caso, né mano, é essa roupa aqui. Se eles aceitarem, eu me troco, não tem problema, eu vou trocar, né mano, porque eu quero sair bonito, inclusive vou levar até a minha roupinha aqui dentro. Porém, né mano, se não aceitar, aí eu não vou me trocar não, mano, se falar, ó, você tem que se trocar, aí eu não vou fazer a entrevista. É isso mesmo, rapaziada, eu não vou fazer a entrevista se não aceitarem minha roupa de medingo. Então, ó, já deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve aqui no canal, também rumo a 14 milhões de inscritos. Você se inscrevendo aqui, eu sei que vocês querem mais experimentos sociais do medingo, então eu conto com a sua inscrição, rumo a 14 milhões. Ai, meu Deus do céu! E gente, eu vou ser sincero pra vocês, mano, é uma honra tá indo participar desse programa de TV, porque é um programa que quer saber sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, sobre como eu influencio as pessoas na internet, sobre como eu procuro sempre tá trazendo bem pros jovens, pras famílias que me assistem. É uma honra muito grande, porque eu nunca imaginei que um programa assim, renomado, ia me chamar pra participar de uma entrevista com eles. Esses dias atrás eu recebi um convite de um desses programas aí, policiais, né, que falaram sobre o acidente que aconteceu com o meu áudio R8. E gente, eu não tô aqui fazendo conteúdo pras famílias do Brasil inteiro, pra um monte de gente, pra um monte de pessoas de bem, pra ir me explicar de um acidente em que eu corri risco de vida e as pessoas que falaram de mim estavam um pouco se importando disso. As pessoas estavam mais preocupadas em me criticar, talvez por inveja, né, talvez por inveja, do que pra saber se eu tava bem de saúde, se eu tava bem psicologicamente. Gente, a única coisa que esses programas se preocuparam em falar de mim foi isso. Será que o Mike é meio dinossauro, aquele braço curto? Dá uma reavaliada no conteúdo também, irmão. Não pode de jeito nenhum, tudo isso pra querer ficar famoso. 021, as pessoas brincam, chama esse aí a 021 quando dizem que é maluco, né, assim, esse aí é 021, talvez o nome dele. Né, cês viram aí, pra mim isso aí é pura inveja. Somando todas as minhas redes sociais, a gente tem a média de 17 milhões de seguidores, 17 milhões, são 13 milhões aqui no YouTube, 1 milhão e 900 no Instagram e 2 milhões no Facebook. Então, respeita a minha história, papai, que nóis é artista mesmo, não é figura pública, tá ligado? O mendigo aqui, ó, é zica. E agora, eu vou sair daqui de casa nesse momento, tô indo lá pra televisão e a gente vai de mendigo. Vou colocar minha roupa aqui no meu saco e vamos pra esse teste. Vamos ver como que a gente vai ser aceito chegando lá desse jeito. Vem comigo, rapaziada, vem comigo. Deixa o like no vídeo que ajuda a gente demais. E partiu pra mais um experimento do mendigo. Bora lá. Rapaziada, cheguei aqui, mano, na televisão, tá ligado, moleque? O que será que vão falar, hein? Hã? O que cês acham? A gente que eu tô aqui, né? De jogado, de chinelão. Vai entrar aqui agora, mano. Aqui na Tarouba. É um grupo de televisão muito renomado. E, mano, quero saber aqui como que vai ser, tá ligado? Se vão deixar lá atrás, se não vão. Se eles vão querer fazer entrevista mesmo assim. De qualquer forma, coloquei minha roupinha aqui, né? Vamos lá, né, mano? Vamos lá. Será que a pessoa abrir aqui, ó? Vai que empurre. Vamos ver empurrar. Vamos tentar empurrar. Vai que empurrar lá. Abre. Abre. Oi, tudo bom? Tem uma entrevista no programa Guest? Guest, como que é seu nome? Mike. Mike. Fala um pouco, tá? É. Beleza. Acho que vai tomar um café, hein? É, tomar água. Vamos lá, mano. Uma aguinha, né? Uma ambratada. Não gosto de estar esquisito aqui, mano. Não sei, hein? Será que o pessoal vai me receber aqui? Aquele jeito que eu tô alargado, né? Mas aí vocês vão reparar o cheiro da roupa, né? Oi? Oi, tudo bem? Eu sou o Mike. Oi, Mike. Tudo bom? Vindo. Viu? Vamos entrar aqui. O Gustavo tá te esperando. Pode entrar? Pode entrar. É que eu vim desse jeito aqui, eu não sei se podia. Claro. Não tem problema? Não, nenhum problema. É que eu falei assim, meu, será que eles vão aceitar o mendigo lá? Ele já vem. Ele já vem de mendigo, né? Coloquei uma roupa aqui, né? Porque eu não quero sair feito também, né, no vídeo? Ai, ai, ai. Vamos entrar aqui então, né, mano? Ó. E aí? Você tem um trocadinho aí pra eu tomar uma balinha, velho? Sei tomar um café. Seja bem-vindo. Beleza? Já conhecia a TV? Não conhecia? Bonito aqui, hein? Só bonito não tá eu, né? Beleza? Tranquilão. Porra. Aqui é um dos estúdios. Da hora, hein, Gustavo. Legal demais, né? E vai sair aonde, Gustavo? Pra mostrar pra galera. Veste, quarta-feira que vem. Sai no YouTube também? Sai também no YouTube. Sai no YouTube também. Ó, vou deixar aqui então, gente, na descrição aqui pra vocês verem. Já que ele aceitou aqui o mendigo, né? Não, tá super convidado. Ó, meu saco tá ali, ó. Aqui não tem preconceito. Aqui todo mundo é bem-vindo da TV. Ai, que da hora, velho. Ainda bem, né? Porque eu falei pra galera, se ele falasse assim, ó. Você troca lá. De desbaratiladinho, ó. Tá pronto já. É vazar, velho. É vazar. Não, daqui não tem isso não. Seja bem-vindo. Oi, rapaziada. Bom, vou fazer o seguinte então, né, mano? Eu vou me trocar, né, velho? Vou me trocar, ó. Trouxe aqui o kit aqui, ó. Tá aqui, ó. A sacola aqui dentro, aqui. Mas não tá pronto ainda? Não, eu vou me trocar. Eu quero sair arrumadinho, né? Arrumadinho? Eu tô bem. Não, o dia que eu não consigo me vestir desse jeito aí, velho. Aqui é tudo furado. Parece tomar uns tiros, né? É estilo, é estilo. Parece tomar uns pipô. Passando os graxos aqui, tá o cheiro. Tá forte? Não. Não? Tá bem, acho que tá bem. Eu dei uma lavada no último vídeo que eu gravei. O cara xingou eu, rapaz. Tá um pouquinho, tá brincadeira. Bom, gente. Vou me trocar aqui então. Fui aceito. Desafio foi concluído. Deixa o like aí, se vocês gostaram desse vídeo. Vou deixar o canal deles aqui, ó. Que vai sair essa entrevista lá. Que a gente vai falar muita coisa aqui sobre o meu trabalho. Sobre minha vida. Tenho certeza aí que vocês vão curtir o conteúdo desse vídeo, né? Vai sair bastante coisa aí que talvez muitos de vocês ainda nem saibam. Bom, vamos começar isso aqui, né, mano? Só vamos me trocar, né, velho? Porque eu quero que as meninas vejam na televisão, né, mano? Então, vamos lá. Vamos perguntar tudo, mas... Tudo. Hoje a gente vai falar tudo. Então, vamos se trocar aqui, ó. Minha roupa tá aqui. Bora lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqui. Eita, pega. Vou deixar o saco aqui no chão um pouquinho. Já eu pego aí. Mano, vou no camarim, velho. Que chique, hein? É camarim pra você aí. O mendigo no camarim aí sim, hein? Camarim 2. Vou lá pedir pra mim pra você, né? Ah, beleza. Enquanto ele vai pegando a chave ali, mano, eu queria dar uma palavrinha rápida com vocês que é muito gratificante pra mim, sabe? Ter chegado a esse ponto aqui no canal, de estar participando de um programa desse pra contar a minha história, pra mostrar pra vocês como que a internet muda vidas. Eu vejo que tem muita gente que acompanha aqui o canal, que estuda, que trabalha. E eu fico muito feliz em motivar todos vocês aí, que todos querem ter um carro, quer ter uma moto, quer comprar uma casa pra sua mãe, quer trazer uma vida melhor pra sua família. E eu fico muito feliz do reconhecimento deles e me chamar aqui pra saber sobre isso, sobre isso que eu passo pra vocês no meu dia a dia. Às vezes eu faço de uma forma meio doida, igual eu tô aqui, né? De mendigo. Mas a minha intenção é sempre o melhor pra vocês e é uma honra estar participando aqui pra poder falar disso, pra compartilhar com mais gente. Agora, vou decidir desse cara aqui, esse cara bonitão. E, Gê, até a próxima, hein, velho? Ó, vai tá legal demais o programa, hein? Vai tá da hora, vai tá da hora. O link tá na descrição. Até a próxima aí, ó. Obrigadão pelo convite. Tamo junto, hein? Sucesso pra nós. Tamo junto. E eu tive que tirar a roupa, né, velho? Porque senão... É assim mesmo. Até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. E, gente, deixa aí nos comentários a opinião de vocês aí a respeito dessa entrevista, do que vocês acharam. Eu vindo aqui vestido de mendigo, vou estar de olho em todos os comentários, vou estar lendo aí tudo. Se inscreve aqui no canal pra gente fazer mais testes parecidos com esse. Deixa o likeão aí, que ajuda a gente muito. E, bom, tá saindo vídeo aqui todo dia, um meio-dia e outros seis horas da tarde. Então, fica ligado com o sininho aí ativado. Por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui. E... E... Legenda Adriana Zanotto